Daud Fakirá pronunciou-se sobre as incidências da final da supertaça, marcada pela recusa de Sérgio Conceição em abandonar o jogo, após receber ordem de expulsão. Mas o comentador da CNN Portugal foi particularmente crítico em relação à resposta de Pep aos assubios que ouvia dos adeptos do Benfica, depois de ter sido expulso. Recorde-se que o central do futebol do Porto levantou bem alta camisola azul e branca em direção aos adeptos encarnados. Para Daud Fakirá, este tipo de comportamento gera uma animosidade de um ambiente no futebol português que se estende à seleção nacional. No entender do também treinador, são este tipo de comportamentos e manifestações que fazem com que os adeptos assumiam os jogadores da seleção. Daud Fakirá defende que o poder político e os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol deveriam vir a público tomar ações concretas para erradicar este tipo de comportamentos e discursos bélicos que servem para cicatar os ânimos entre os adeptos. Não sei se isto que eu vou dizer é polémico. Claro que é polémico, mas eu lembro-me, e só para tentar... As pessoas tentarem perceber um bocadinho. Quando foi aquela situação da seleção nacional, dos jogadores que foram apoupados, porque são de um jogador... Sem dúvida, sim, sim. Reparem, nós falamos aqui, as pessoas foram criticadas, eu vi o presidente quase da Federação a criticarem as pessoas que agiram daquela forma. Esquecem-se, esquecem-se, que estamos a falar de gente que é associada, que é afeta a clubes e que coloca a paixão e que não vê mais nada a não ser azul, verde, vermelho. E depois, nós estamos continuamente, jogadores de futebol, treinadores, a cicatar, a criar um ambiente e estamos à espera. Quando chegaram as seleções, as pessoas esqueçam-se de tudo. E as pessoas, não, estão ali, têm que estar na seleção. Mas aquilo que diariamente, semanalmente, os jogadores de futebol estão a pervaricar, estão a criar este clima de animosidade. Como se um jogo de futebol fosse... O Pepe sai, tira a camisola do Porto, como se aquilo fosse uma guerra. E depois, a seguir, quer que os adeptos do Benfica, quando ele jogar contra o futebol com o Porto, o aplaudam porque é a seleção. Mas o que é isso de seleção? Esquecem-se disto. Mas o pior ainda não existe. As pessoas não percebem que aquilo é emoção e os adeptos vivem a emoção e vão atrás disto. Vão atrás deste discurso bélico que não interessa a ninguém. E o estatuto do jogador não se vê só se tem centralizações. Tem uma grande carreira no estatuto. Ele se tem estatuto, é para alguma razão. É um exemplo. E tu falaste muito bem. São principais, principalmente pagos e têm a obrigatoriedade de respeitar as pessoas que pagam o bilhete. As pessoas, nós que pagámos para ver a lei de televisão, têm obrigação. E enquanto, como dizia muito bem o Diogo, enquanto as pessoas, as entidades que quando querem aparecer, quando o campeonato do mundo feminino aparece logo, as nossas navegadoras isto, agora o poder político tem que intervir para erradicar isto. E os dirigentes da federação, da liga, nós não estamos aqui noutro mundo. Sim, mas o presidente da federação estava no estádio. Estava no estádio, mas não formou. Estava no estádio.